Oi, olá, olá! Gente, moda jeans, faz correio, entrega em ônibus de excursão, mínimo seis peças, tá aqui o telefone, o Instagram, fica no Shopping Voltea e Prêmio, terceiro andar, loja 3095. Gente, primeiramente eu vou mostrar a modelo. Olha a Aline, olha que linda que ela é, e a bermuda maravilhosa. Olha só, para na pose. Olha, gente, que bermuda. Tá quanto essa bermuda? Essa tá 60. É uma ciclista toda estilizada, com destroides, desfiadinha. 60, você falou? 60. 60 reais e vai até qual numeração, Aline? Até o 54. Até o 54. Gente, olha, a Aline é modelo, olha que morena maravilhosa. Vou deixar o contato dela aí na descrição do vídeo, se vocês precisarem de uma modelo linda que nem ela, alta. Olha os verdes, olha que linda, tá? E ela vai fazer outro look pra gente, né, Aline? Vou sim. Vai colocar um shortinho. Então vai lá por um shortinho, enquanto isso eu vou mostrando as outras. Olha, 48 aqui, que ela estava vestida. Tá? Olha, esse shortinho de 40 reais, que gracinha. Quanto tá essa daqui? 70 reais. 70 reais, olha, esse mini vest, jeans. 70 reais. Vai até qual a numeração? G1, G2 e G3. G1, G2 e G3. Olha como ele é comprido. Vou virar a câmera assim pra vocês verem. Aqui tem promoção de saia, 20 reais. Promoção shorts 30, saia 20, calça 40. Vários modelos, rasgadão. Jeans escuros, 46, olha, jeans lavado. Esse aqui é 42. Mais, olha, essa sainha aqui, linda. Essa daqui que tá 20 reais, né? Que fofa. 20 reais. E as calças aqui, qualquer uma é 40, nessa arara. Pelo menos da arara, gente. Olha, shortinho. Poderosa. Tá? Aqui, qualquer uma é 40. Aí vai ter plus size capri, 60 reais. Olha, que linda. Tem também na Flair, né? Tem. Tem na Flair também. São lindas, lindas. Mostra essa daqui, bordadinha. Opa, lá foi o cartãozinho. Fechou. Olha, gente. Essa até qual numeração você vai ter? Essa tá 54. Até o 54. Olha, que gracinha essa calça. Quanto ela tá? 70. 70 reais, rasgadinha. Ah, é sainha? Isso. Ou é short saia? É saia. Essa é saia. Essa tá quanto? Essa tá 40. 40 reais essa sainha. Na Aline. Olha que linda. Vira. Aí, olha só, gente. Veste super bem. Será que dá pra você fazer o look de um short também? Sim. Desses desfiadinhos? Dá sim. Ah, pega um short pra ela, Camila. Vamos ver como fica o short no corpo. Enquanto isso, eu vou mostrando. Olha, a jaqueta. Quanto é essa jaqueta mesmo? Desfiadinho desse aqui? Isso. É, esse estilo aqui, ó. Tá quanto ele? Tá 50 reais. 50 reais. Olha, que lindinho. E a jaqueta tá quanto? Essa grandona. A jaqueta ainda depois. Já que essa saia é 80 reais. 80, essa grandona aqui. Camisa, jeans. E a camisa jeans tá quanto? 70 reais. 70, ó. G2 essa daqui. G3 essa daqui. 70 reais. Ela tem numeração grande. Tá? As flare. Deixa eu ver se eu mostro alguma flare aqui. As flare daqui são sensacionais, gente. Olha, essa daqui, número 54. Essa flare é linda. Tem muito elastano nela. Sabe aquelas calças que vestem super bem? Aderem no corpo? Essas daqui que tem muito elastano nela. Tem muito, muito elastano. Deixa eu ver. Ai, que linda que você ficou nesses shorts. Olha como ela ficou linda. Short boyfriend. Boy friend. Tá quanto? 40, né? 50? 50 reais. Olha, gente. Esse preço que você tá falando é tudo varejo? Atacado. Ah, tá. Aqui na loja, quantas peças no atacado? Mínimo seis peças. Seis peças. Seis peças na loja. E pra correio você falou? Seis também. Seis também. Varejo ele vai ficar quanto? Varejo é 40. Não, 50. Peraí. 50 reais no varejo. Atacado quanto? 40. Ah, gente. Então o preço que ela tinha falado é preço de varejo, tá? 40 no atacado e 50 no varejo. Ficou linda, Aline? Obrigada. Dá tempo de fazer mais um look. Uma flare. Que tal uma flare? Para você. Aquelas flare maravilhosas que você tinha me mostrado? Não, sim. Então vamos lá. Mais um look de uma flare aí pra gente ver. Então, gente. Esses preços que eu mostrei pra vocês aqui. Esses são reais, tá? As calças são 40 reais. Né? Porque é promoção. Esse aqui também. Agora, essa jaqueta, você falou pra mim que é 80, né? Esse preço é varejo ou atacado? É varejo, tá? Se for no atacado, fica quanto? 70? Fica 70, tá? No atacado. Uhum. Então agora, informamos bem o preço. E essa daqui é quanto? No atacado? 50 e quanto? 50 no atacado? No varejo? 40. Não, peraí. 40 no atacado, 50 no varejo. É confundir mesmo, hein? Vamos esperar o look da calça flare. Aquelas coloridas ali são calças ou shorts? Shorts. Shorts coloridos. Não, sem essa costura da... Da perigosa. Da bibi perigosa. Sabe aquelas que eu provei? Já não tem. Não tem mais? Ah. Não, é pequeno, não. Então, uma skinny. E calça de homem, tá quanto? Tá com 55. 55. Calça de homem. Atacado, varejo? É... Varejo, varejo. E 50 no atacado. Até qual numeração você tem calça de homem? Até o 48. Até o 48. Ó, vocês estão vendo, gente? Tem essa lavagem aqui e essa mais escura. Ela é skinny. A loja é muito legal. Ó, meu querido. Plus Size. Terceiro andar do Valtier Premium. Gente, é no corredor do caixa eletrônico, tá? Ó o caixa eletrônico lá. Você chega no corredor do caixa eletrônico. É a terceira loja antes de chegar no caixa, tá? Do lado esquerdo, como quem vem da escada rolante. Você chega aqui na Giovanna Jeans. Pronto? Vamos ver agora a modelo. Looks aqui é assim, atrás do balcão. A gente faz qualquer negócio e vou mostrar pra vocês como fica no corpo a roupa. Opa, olha, gente, essa calça. Olha isso. Ai, que flare maravilhosa. Eu não falei que veste muito bem? Olha como ficou no corpo dela. Olha que linda. Isso. Ando um pouquinho mais pra lá, ali no começo do balcão, pra eu te mostrar de corpo inteiro. Isso. Aí. Segura na pose. Opa. Olha, gente, vocês estão vendo a perfeição que fica no corpo, essa calça? Ela tem elastano, né? Tem sim. Tem elastano. Tem muito elastano e ela tá quanto? Ela tá 70 reais. No varejo ou no atacado? No varejo. E atacado? 60. 60. Essas calças que tem muito elastano, gente, o valor delas é esse mesmo, tá? Existem calças por aí que é 3 por 100, que eu tô sempre gravando, mas é diferente. Não tem essa porcentagem de elastano e não adere tão bem ao corpo, tá? Não tem como você pôr essa etiqueta pra dentro. Segura um pouquinho pra cima. Aí, segura um pouquinho pra eu mostrar direitinho assim o corpo. Olha como ela veste. E aí, flare dessas, você vai ter até qual numeração? Até o 54. Até o 54, gente. E fora que vai ter vários tipos de lavagem, né? Olha, todas essas que estão aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Venham a Giovanna Jeans. Entre em contato com a Aline. Contratem a Aline, maravilhosa. Deixa eu mostrar pra você bem de pertinho. Olha o rosto dela, gente. Beijos. Até o próximo. Tchau. Tchau.